Ei caramelo, tá com sede? Vem pegar esse copo de água Mais um caramelo atraído pro cacto do like com sucesso Falando em cacto Eu finalmente voltei pra OnCactus Mas nessa manhã aconteceu uma coisa no clube que me deixou muito triste Quando eu acordei eu vi que um membro tinha mandado várias mensagens no chat Eu não sou um cara que vê coisas como essa e não faz nada É claro que eu vou atrás dele e trazê-lo de volta Porque como diz o ditado Amigos acima de tudo Esse é o perfil do Vini E nós vamos utilizar a tag dele que tá logo embaixo da foto de perfil Pra adicionar ele como amigo, é claro Escrevemos a tag e agora vamos enviar o pedido de amigo Pedido de amizade e enviado O Vini me aceitou como amigo, finalmente E agora eu posso convidar ele pra minha sala Olha só o Vini aí Parece que o brawler favorito dele é o Lian E aí seu cãozinho O que aconteceu pra você ter que sair do clube? Lucão, esse é um momento complicado na minha vida, me perdoa Eita, parece que é algo sério O que aconteceu? Pode me falar? Se eu te falar você vai ficar triste Eu não quero que você fique triste Eu não vou ficar triste Eu vou ficar muito curioso se ele não me falar Sabe, Lucão, é que eu tenho poucas horas Como assim poucas horas? Será que ele tá sofrendo algum tipo de golpe? Como assim? Me explica Daqui exatamente 3 horas e 23 minutos Você nunca mais vai me ver 3 horas e 23 minutos O que vai acontecer? É o tempo para o meu fim Tempo pro fim dele? Será que é o que eu tô imaginando? Me deu até um calor Como você sabe disso? Eu fui ao médico com a minha mãe E lá eu recebi a triste notícia Não deixe isso te desanimar Você ainda tem tempo Eu tinha uma lista de sonhos Pra concluir antes que o meu tempo acabe 3 horas são o suficiente pra fazer muita coisa Anda logo, me passa sua lista Não temos tempo a perder Você é um grande amigo, Lucão Muito obrigado O primeiro item da lista É a participar do vídeo de algum youtuber Então já estamos realizando o primeiro Pois Eu já estou gravando Meu Deus Eu não estou acreditando Sim, seu cãozinho Esse dia marcante no Brawl Stars Vai ficar registrado Todos da comunidade vão lembrar de você Eu não sei como agradecer, amigo Você é um amigo Não precisa agradecer Só me fala o próximo item da lista Esse é um pouco difícil de se realizar Mas eu queria muito ser presidente De um clube famoso Eu posso dar um jeitinho nisso Por eu sempre estar saindo do meu clube Eu não tenho mais o cargo de presidente Mas isso é muito fácil de eu conseguir É só eu conversar com o gelado E ele já vai me passar Pelo menos eu espero Prostão, seu cão Tá aí? Tô não Para de brincadeira e me passa a presidência de volta Por quê? Porque eu estou pedindo Ninguém tem paciência comigo Eu só estava brincando Gelado promoveu o Lucas Clashon Parece que agora Lucas Clashon é o novo presidente da On Cactus O Vini tava aqui esperando E agora eu posso falar pra ele Entra na On Cactus Tem uma coisa aqui pra você Não é o que estou pensando Só entra logo Olha só o pedido dele pra entrar no clube Eu vou aceitar, é claro Agora que ele entrou Eu vou deixar ele como presidente do clube Primeiro eu preciso promover ele pra perito Agora eu preciso promover pra vice-presidente E finalmente eu posso promover ele pra presidente do clube Como forma de deixar ele feliz Até porque parece que ele tem pouco tempo Logo, Lucas, eu promovi ele Agora o Vini VBS é o presidente da On Cactus Saúdam o mais novo presidente Façam tudo que ele mandar Ele é o chefe agora O que está acontecendo aqui? Novo presidente? Isso mesmo Reverencie ele Seu novo rei Estou a suas ordens, majestade O brabo tem nome Obrigado, membros comuns Membros comuns Essa foi boa Vamos continuar? Sim, Lucão Agora que sou presidente Todos vão querer jogar comigo Não é assim que funciona Mas tudo bem Agora eu posso realizar o sonho 3 da minha lista O que seria? Jogar uma partida no melhor mapa que eu já fiz na minha vida Caramba, deve ser um mapa incrível Parece que o nosso novo presidente Ele criou um mapa que se chama Arena do Rei Eu, pra ser bem sincero, não entendi muito esse mapa Tem vários teleportes e molas que levam pra lugares bizarros Eu, hein? Vamos jogar pra entender isso melhor Vamos lá A gente vai jogar nessa tal Arena do Rei Tá, eu vou pular no teleporte aqui Beleza Eu posso pular mais pra cima aqui Cadê o pessoal? Ó, eu tô seguindo um caminho de tele... De mola, na verdade Que mola bizarra, mano Beleza E aí eu tele... Eu paro no teleporte Chegando nesse teleporte Eu queria estar ali no meio Ó, parece que o rei que tá ali no meio Ah, que coisa mais injusta O cara tá pegando todos os cubos de poder sozinho Ele é um sacana Eu bem que podia pular lá e acabar Ai, carambola Ah, bem na hora que eu ia pular no cara Eu caí Pode dar aqui, Lucão, meu filho Ai Entrei na Arena Bom, vou acabar com esse rei sacana, cara Pra ele ver como é que faz E se eu usar o meu carrinho? Boa, Lucão da Mira Cavala Boa, meu filho Esse rei não tá com nada Lá Boa, moleque Ah Boa, Lucão Acabamos com esse rei Ok Pegamos os cubos de poder aqui E vamos pular aqui Nice Acabamos com ela também Eu acho que... Eu acho que deu muito boa, pra falar a verdade É, deu muito bom Muito legal Um mapa onde todo mundo fica preso, menos o rei Foi muito divertido, pessoal Obrigado Esse era o mapa? Pelo amor de Deus Não me chamem mais Parece que todo mundo aqui na sala ficou bravo Ninguém tava preparado pra ser trollado por um mapa de um... Um rei lunático Ele acabou de sair da sala Vini BS saiu Vamos convidar ele pra sala Olha o Caramelito aí Como você está? Não estou me sentindo bem A qualquer momento eu posso ser desconectado Seja forte Faltam quantos itens ainda na lista? Faltam só dois O nosso tempo tá acabando, então... Se embora Sem perder tempo, Caramelo Eu não acredito Ele ficou offline Será que... Vamos chamar ele no chat Tá aí, tá aí, tá aí Tá aí Será que... O tempo dele acabou Oh, meu Deus Descanse em paz Graças a Deus Ele voltou Você está bem? Eu estava no banheiro Foi o meu último número dois Ai, ele me deixou preocupado Ai, ai Fala seu próximo sonho Esse vai ser fácil Meu sonho é vencer você em um x1 Me vencer num x1? Isso mesmo Eu vou te derrotar pra você nunca esquecer que já perdeu pra mim Tudo bem Eu vou dar meu 100% então Ok Estamos numa batalha com ele É claro que eu tive que pegar um lutador Até porque é uma luta praticamente que mortal Tem sentido pra vocês? Eu acho que faz Ok Eu vou sair usando a estratégia de andar reto Acho que é uma estratégia um pouco quanto boa Ok Eu duvido ele acertar uma ult aqui no meu alho primo, cara Vai ser difícil pra ele, tá? Não queria falar nada não Ok A gente pula nele aqui Pula ele aqui E papo nele Tô curioso Agora a gente vai ir pra cima dele igual um tigrão Como que um tigrão faz? Ele simplesmente vai, meu filho Pula aqui Aplica ali Parece que o caramelo tá jogando Ok Ele me provocou usando o gado Então eu vou provocar ele ainda mais Vamos ficar na moita Pula nele Aplica Joga pra trás Aplica Pula É isso Eu acho que eu peguei pesado demais com ele Não Eu não podia perder Você disse que era pra mim jogar sério Ué Já era, Lucão Minha hora está chegando E eu não vou conseguir concluir meus sonhos de vida Ai meu Deus Eu tenho que dar um jeito nisso Não fica triste Você foi o maior adversário que eu já tive Nunca enfrentei alguém como você Eu sempre soube que eu era um dos melhores no Brawl Stars Obrigado por me contar a verdade, Lucão É, um dos melhores Uhum Vamos pro próximo item da lista então Hum, esse vai ser impossível Nada é impossível quando você está com o Lucão Eu tenho certeza que é impossível É sério Deixa pra lá Muito obrigado por tudo até agora, Lucão Para com isso e fala logo Até parece que chegamos até aqui pra você desistir Esse é meu último sonho Eu queria muito conseguir uma namorada É impossível mesmo Bora pra próxima Eu sabia Você não é meu amigo de verdade Como eu vou arranjar uma namorada pra esse cara? Espera Eu acho que eu conheço uma pessoa Essa é a Pink Eu acho que ela vai ser uma namorada perfeita pra ele Pink, eu preciso de um favorzão seu Oi, Lucas Pode falar Você seria a namorada de um amigo meu por 10 minutos? Que papo é esse? Por favor É só por 10 minutos Ele não tem muito tempo Nossa, que triste Mas tá bom Qual é o nome dele? Eu vou te convidar pra sala e você vai ver Um segundinho Estamos na sala com o Vini Vamos realizar o desejo dele de ter uma crush Oi, Pink, tudo bem? Tudo sim Sabia que meu médico mandou te dizer que estou com carência de vitamina a você Que fofo Mas falando sério, Lucão Eu preciso estudar mais mitologia grega Ele tá passando a cantada pra Pink ou pra mim? Por quê? Porque essa deusa Pink eu ainda não conhecia Eu tenho que admitir que nessa ele mandou bem Eu nunca conheci um menino como você Então não perde a chance Vem namorar comigo Eu aceito É, parece que finalmente ele conseguiu realizar todos os sonhos dele Ele ficou offline Parece que é o fim Eu não acredito É, é o fim Opa Ele ficou online de novo? Não, parece que... Ele tá online Amor, pode me dar um minuto a sós com o Lucão? Claro, bebê Te dou todo o tempo do mundo Pink saiu Então, Lucão Você me ajudou a concluir todos os meus sonhos Muito obrigado É pra isso que os amigos servem Nunca vou te esquecer, seu caramelo Eu vou te devolver a presidência do seu clube Foi muito bom enquanto durou Tudo bem Eu vou sentir falta dele Ele era um ótimo amigo Só falta um minuto Isso é muito triste Fiquei com Deus, meu amigo Minha mãe já está chegando pra tirar o meu celular Ei, espera aí Tirar o celular? Que papo é esse? Sim, minha mãe foi na escola Porque eu tinha arranjado briga com o menino E lá ela disse que ia tirar o meu celular pra sempre Tá zoando com a minha cara? Eu achando que você ia... Eu o que, Lucão? Falicer? Isso Cá, 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 cá Você só pode ter ficado doido Ela tá aqui, tchau Vini VBS saiu E essa é a minha cara Depois de ser iludido por um moleque Um abraço do Lucão, clã Fiquei com Deus Tchau